Eu estou recebendo aqui a Vanessa Espiaça, que é esteticista e que vai falar sobre manchas de pele. Vai tirar todas as nossas dúvidas, todas as nossas dúvidas. Oi Vanessa, seja bem-vinda, tudo bem? Olá, obrigada. Mais uma vez, Vanessa, mancha de pele, algo indesejável que todo mundo tem. Hoje em dia quase ninguém mais tem aquela pele de bebê, né? Com certeza. A pele normal só de criança mesmo, né? Porque com esse excesso de exposição aos raios UV, a exposição solar, não há quem não tenha alguma imperfeição, alguma irregularidade da cor da pele. É inevitável. Inevitável. Hoje você vai mostrar, vai fazer, eu trouxe uma técnica pra gente. Isso, hoje... Vai mostrar como resolver, como amenizar, como é que é essa técnica? Isso. Que técnica é essa? Nós temos várias técnicas para os tratamentos, né, de manchas. A técnica que eu trouxe é um peeling vulcânico. Hoje é o que tem, assim, de melhor tecnologia cosmética pro tratamento, então, das discromias, né, das hipercromias. Nós temos também os aparelhos a laser, a luz pulsada, mas como a nossa modelo, ela tem um fototipo de pele mais alto, né, ela tem uma coloração da pele um pouquinho mais escura, a gente não pode fazer qualquer técnica de laser, luz ou peeling. Tipo a minha. A minha também. Isso mesmo. Então, o que a gente faz? A gente geralmente usa uma tecnologia cosmética, como é o peeling vulcânico, pra sanar, então, esse probleminha que tanto incomoda a nossa modelo. Eu vou começar, então, aplicando a técnica, a gente vai fazer localizado nas regiões de mancha. É uma técnica em dolor, não dói, não arde, não costa, ela é muito simples, só que a nossa modelo, ela vai ter que ficar com esse produto por duas a quatro horas sobre a região, então, de mancha. Ele clareia as manchas? É isso que ele faz aos poucos, a longo prazo? Como é que é, Vanessa? Ele despigmenta, a gente precisa, geralmente, de duas a cinco sessões, sendo que, em casa, ela vai ter que fazer uma manutenção, ela vai ter que fazer o uso de um despigmentante noturno e um fator de proteção solar durante o dia. Mas não vai tirar a nossa cliente, né, a nossa modelo, do seu convívio social. Não é um peeling que fica seio, que faz crosta, que age, que descama, então, ela vai correr uma lagartixa despascada, né? Então, isso, nesse peeling, não acontece. Ele vai fazer a despigmentação, mas ele não vai deixar a pele com aspecto desagradável, indesejável. Isso é fundamental. Vanessa, a gente tem aí, diretor, algumas perguntas do nosso telespectador, não tem aí? Tem? A gente coloca, então, a primeira pergunta pra gente. A minha pergunta é, a luz do computador e das lâmpadas causam mancha na pele também? Causa. Então, as luzes aí causam mancha? A lâmpada fria, ela não tem uma comprovação científica que ela mancha a pele, mas ela potencializa qualquer produto que esteja sobre essa pele. Então, ela vai potencializar a ação de um cosmético que não foi retirado, então, mancha, sim, com certeza. Precisa fazer uso do fotoprotetor pra ficar na frente da tela do computador ou embaixo dessas lâmpadas, luzes, né? Shopping. Igual a gente aqui. Vamos pra mais uma pergunta. Qual o fator mínimo que a pessoa deve usar no dia a dia? Eu não entendi a pergunta. Fator mínimo de proteção que a gente precisa usar no dia a dia. Ok. Então, assim, até 30, fator 30, é fator de proteção e não bloqueio. Então, a gente sempre pede pra que faça o bloqueio realmente do melanócito pra não produzir mais a melanina, né? Então, acima de 30. Fator de proteção solar, acima de 30. 30 já é suficiente, mas tem que renovar durante o dia a cada duas ou quatro horas, dependendo se tiver ou não fazendo um tratamento estético. Tá. Mais uma pergunta. Solta aí. Saber se essas manchinhas que aparecem surgem na pele, no braço e depois ficam salientes e escuras. Se elas têm necessidade de ser retiradas, se tem perigo de se transformar num câncer de pele. É, a gente tem que ficar muito atenta. Essas manchas são chamadas de lentigos solares. Realmente, por um efeito cumulativo do sol, elas aparecem em regiões, então, de mão, antebraço, região de colo. Elas precisam ser, então, observadas. À medida que ela começa, então, a aumentar o seu tamanho e a descamar, ela começa a ficar, então, preocupante. Tem que procurar, então, um dermatologista. Vanessa, seguinte, a gente ouve falar que aqueles cremes de farmácia, que é a base de hidroquinona, eles funcionam? Eles já me indicaram umas 300 vezes pra eu fazer, pra eu usar aquilo ali. Funciona? A hidroquinona é o princípio ativo considerado mais potente pra despigmentação de mancha, então, é o mais rápido, é imediato. Só que a hidroquinona, em alguns países, até ela já foi proibida porque ela tem uma questão de toxicidade pro melanócito, que é responsável, então, por produzir a coloração da pele. E aí, quando para de usar a hidroquinona, a gente acaba tendo um efeito rebote da mancha. Então, o ideal é, assim, usar a hidroquinona só com uma prescrição dermatológica, realmente. Não comprar indiscriminadamente na farmácia, até porque, se a gente exceder o tempo de uso da hidroquinona, que a gente dá esse tempo, então, até 3 meses, ou aumentar a porcentagem, pode dar a acromia, que é a mancha branca. E aí, o efeito pode ser rebote, pode ser branca, pode ficar mais preta, é irreversível. É irreversível. Bom, o telefone da Vanessa Espiaça tá aí na nossa telinha, é só você ligar pra ela, tirar todas as dúvidas sobre mancha de pele, sobre o que você quiser que ela vai te atender.